A mão na mão, não estava com um tecido, o tecido vai cair e vai comigo. Não, vai cá mais de 20 mil, já não tem. Mas foi sorrindo, não. Foi sorrindo, mas vai na derrota dos outros. Foi o gato por agradecimento dele. Não, 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 vai. A gente pega pelo, não foi pegadinho. A gente pega pelo, não foi. Eu sou bom, não tem uma garganta, não consigo. Não, não consigo. E agora? Não, não, não. Eu me der um gatinho e a bola. A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL